Música Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat, entrevistando hoje o Secretário Municipal de Saúde de Manaus, Doutor Evandro Melo de Oliveira, falando sobre a agenda da saúde pública para a Copa do Mundo de 2014. Doutor Evandro, que ações de capacitação têm sido realizadas para preparar os nossos profissionais da saúde? Nós iniciamos a capacitação em línguas estrangeiras. Então a Prefeitura contratou a empresa e o pessoal do SAMU e o pessoal que vai fazer o atendimento nas nossas unidades fizeram um curso de inglês. O Japão tem uma facilidade de comunicação com os nossos visitantes, né? Em relação, o Tropical, agora em março, deve estar com a clínica do viajante pronta, com pessoas capazes de atender os nossos visitantes em quatro idiomas. Isso vai facilitar, principalmente, tirar nas dúvidas acerca das nossas doenças, que eles chamam doenças infecciosas aqui da nossa região, a febre amarela. Então lá vai ser direcionado, qualquer dúvida do nosso visitante, ele irá para a clínica do viajante, onde terá uma equipe preparada para não só informar, como fazer o atendimento caso seja necessário. Então nós fizemos esse treinamento, fizemos um treinamento em relação à parte de classificação de risco, porque o nosso grupo tem que estar preparado caso haja múltiplas vítimas. Os paramédicos do SAMU vão saber identificar a gravidade do problema e melhor prescrever o destino desse paciente. Exatamente. Então isso está sendo feito. E agora, no mês de março, nós vamos ter um treinamento específico para possíveis ações químicas e radioativas. Então o nosso pessoal está sendo treinado para, dentro de um plano de ação, caso haja necessidade de atuar em relação a pacientes que possam estar expostas a ações químicas e radioativas. Eu acho que isso é outra coisa que eu acho que vai ser importante para o sistema de saúde, porque isso vai ser legado. O nosso sistema de saúde vai ficar preparado para atuar no caso de um evento radioativo, uma ação aqui na cidade de Manaus. E, por exemplo, esse item que o senhor menciona, isso está sendo feito em todas as 12 cidades-sedes, ou particularmente nas cidades onde, por exemplo, os Estados Unidos vão passar, vão jogar, por conta do risco de terrorismo, de armas químicas. Essa é uma diretriz geral? É uma diretriz geral do Ministério da Saúde, porque o grupo da segurança, ele orientou a todas as cidades-sedes que fizessem um plano de ação para atendimento em casos radioativos. Esse plano de trabalho é uma ação integrada, uma ação transversal, municípios, estados e união? Sim, é uma ação integral. O Ministério da Saúde coordena um comitê temático da saúde na Copa, e esse comitê temático reúne-se mensalmente, onde a gente define com as cidades-sedes todos os planos de ações comuns, e as cidades-sedes colocam uns planos específicos para cada cidade. Então, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem um plano especial para doenças infecciosas, porque temos a questão da floresta, o que não ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a gente ajusta aqui na cidade de Manaus. Por coincidência, nós acabamos de ter a última reunião temática, que foi realizada aqui em Manaus, onde nós discutimos e aprofundamos todo o plano de ação das 12 cidades-sedes para já ser executado a partir de março em todas as nossas sedes. Porque aí nós temos um trabalho muito antes, um trabalho durante e um trabalho depois do evento, onde a gente tem todas as ações dos cinco eixos temáticos que a gente trabalha no plano de ação da saúde. E que hospitais da rede pública aqui de Manaus estarão de pronto emprego caso haja algum incidente na Copa do Mundo? Nós dividimos de acordo com a gravidade, então nós vamos ter, se for evento de média complexidade, nós vamos ter quatro unidades de pronto atendimento em que as pessoas serão direcionadas para a gente. E nós vamos ter duas unidades de alta complexidade, que é o 28 de agosto, e o João Lúcio, que receberão as possíveis vítimas de alta complexidade. Então, já está sendo preparado, com classificação de risco, com pessoal treinado, para que a gente tenha um atendimento, caso este necessário. Vamos trabalhar para aqui, não, mas se for necessário, a gente já está com todo esse planejamento sendo executado. E há uma reserva de leitos, não há risco de ausência de leitos durante o evento, caso haja alguma necessidade, não, né? É, nós trabalhamos não só com reserva de leitos, e com aumento do efetivo. Certo. A gente já tem alguma experiência de eventos de mais ou menos do mesmo tamanho da Copa. A gente já faz, normalmente, nós temos eventos como o Boi Manaus, como o Carnaval, como o Réveillon, que tem mais ou menos 50 mil pessoas. E aí, a gente já tem um plano de ação para isso, para esse atendimento. Então, a gente já tem ampliação do quadro das pessoas que vão trabalhar. Nós tivemos um problema que a gente está já ajustando, que é que nós temos três unidades do sistema de saúde que está dentro do perímetro de um quilômetro. certo? É o Emoã, o Hospital Tropical, e aí a gente já montou... Manaus é a única cidade onde temos unidade de saúde dentro do perímetro de um quilômetro. Então, a FIFA está abrindo essa ação para que essas pessoas tenham acesso, mas a gente tem que montar um plano de ação para que, principalmente, os profissionais, quatro horas antes e quatro horas depois, não se movimentem nesse perímetro para facilitar a vinda dos torcedores e a saída dos torcedores. O senhor mencionou no bloco anterior também a montagem de um hospital de campanha no entorno da Arena da Amazônia, para que ela possa fazer, onde possa ser feita uma triagem daqueles pacientes, dependendo do seu... do grau do seu problema. Como é que vai funcionar esse hospital? Esse é um hospital que a gente... é modular, que nós vamos montar ali na frente do... ao lado do Emoã, certo? Pela Conchantino Neres, na frente do Eduardo Ribeiro. Então, naquela área, na frente do Eduardo Ribeiro, nós vamos montar esse hospital. Esse hospital terá equipe médica e leitos. Esse hospital será exatamente para fazer a triagem. e aí, a partir desse hospital, é que o SAMU irá redirecionar os pacientes para todos os nossos hospitais de média ou de alta complexidade, de acordo com o caso. Muito bem. E assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri